98 Tudo é tão bom Que nasce Que calma como sempre Os olhos piscam E de repente Um sonho As coisas são assim Quando se estávamos As bocas não se fecham E um segundo Não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro O falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Tudo se torna claro Meu coração dispara Quando eu vejo Quero uma canção Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Sempre de ouro Sempre de ouro Jota Quest Com o Leone Que é um grande amigo também Um dos grandes letristas Do nosso rock nacional Vamos nessa Tchau E aí E aí E aí